É a fonte do funk, é o bonde do bandelão, porra! Tome, tome, não discute, toma, tome, não discute Tome, não discute, toma, tome, não disc... Tá com raiva de quê? Abre a perna e deixa que isso mude Tá com raiva de quê? Abre a perna e deixa que isso mude Tome, tome, não discute, toma, tome, não discute Tome, não discute, toma, tome, não discute Tome, não discute, toma, tome, não discute Quem que ela tá estressada, então vamo pular a conversa Vamo pro resumo, vamo logo ao que interessa Eu vou tacar, tacar, o pau na xereca dela Eu vou tacar, tacar, o pau na xereca dela Eu vou tacar com força pra ver se ela desespera Eu vou tacar, tacar, o pau na xereca dela Eu vou tacar, tacar, pão na xereca dela Tome, não discute, toma, tome, não discute 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 DJ TH, o barulho das favelas O barulho das favelas O barulho das favelas Tome, tome, não discute, toma, tome, não discute Tome, não discute, toma, tome, não discute Tá com raiva de quê? Abre a perna e deixa que isso mude Tá com raiva de quê? Abre a perna e deixa que isso mude Tome, não discute, toma, tome, não discute E ela tá estressada, então vamo pular a conversa Vamo pro resumo, vamo logo ao que interessa Eu vou tacar, tacar, pão na xereca dela Eu vou tacar, tacar, pão na xereca dela Eu vou tacar com força pra ver se ela desespera Eu vou tacar, tacar, pão na xereca dela Eu vou tacar, tacar, pão na xereca dela Tome, não discute, toma, tome, não discute Tome, não discute, toma, tome, não discute Tome, não discute, toma, tome, não discute Bang. 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 The ... DIP DIP ё König